Eram cem ovelhas Que o pastor cuidou Mudei numa tarde Ao contá-las todas E faltava uma E faltava uma E triste chorou As nove E nove Deixou o apisco E pelas montanhas A buscá-las A encontrou Chebendo Trebendo De frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Sará tuas feridas Sará tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou o apisco E pelas montanhas E pelas montanhas Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou E ao redio voltou E ao redio voltou